Água é um dos elementos mais presentes e mais essenciais do planeta. Ela cai da chuva, infiltra-se no solo e acumula-se nos lençóis freáticos. Diariamente é bombeada dos poços tubulares profundos até esses reservatórios, que distribuem para controle de poeira, aspersão, para uso nas instalações industriais, restaurantes, escritórios e ainda abastece boa parte da cidade de Itabira, e ainda abastece boa parte da cidade de Itabira.